O Enem 2022 terminou, nesse domingo, com as provas de matemática e ciências da natureza, entre os temas abordados, questões sobre pandemia, Anvisa e geração de empregos. Hoje, o Ministério da Educação anunciou novas datas do cronograma do exame. Em coletiva de imprensa, na manhã de hoje, o Inep, responsável pelo Enem, informou que irá divulgar, nesta quarta, dia 23, o gabarito oficial do exame e o caderno de questões. O resultado final sai no dia 13 de fevereiro. Esperamos que, em 13 de fevereiro de 2023, todos os estudantes tenham seus resultados divulgados, porque, a partir da divulgação do resultado do Enem, nós teremos o processo seletivo do SISU para ingresso nas universidades federais, seguidos do processo do ProUni e do FIES, agora de 2023. Foram mais de 3,3 milhões de inscritos nesta edição, o que representa o segundo menor índice desde 2007. 5 mil alunos foram eliminados por descumprirem regras do exame e 193 foram afetados por problemas logísticos e de saúde. O prazo para solicitar a reaplicação do exame começa hoje. Lembrando que a reaplicação só pode ser solicitada por duas razões, ou por algum problema logístico de responsabilidade do Inep, ou falha da aplicadora, né? Então, eventualmente, o candidato chegou com a documentação e aquela documentação não foi validada e deveria ter sido. E também por doenças infectocontagiosas, e aí agora pode ser solicitada essa reaplicação, incluindo-se, né? Inserindo-se no sistema toda a documentação que é exigida no edital de comprovação daquelas doenças. Esse professor do programa Se Liga na Educação disse que o Enem deste ano foi atual e demandou conhecimento e preparo dos alunos. Leonardo lembra que a divulgação oficial dos gabaritos inaugura uma nova fase, o caminho de ingresso dos alunos aos cursos de graduação a partir da pontuação de cada um, baseada na teoria da resposta ao item. Uma pessoa que acertou, vamos dizer, 50 questões e uma outra pessoa que também acertou 50 questões, não necessariamente tem a mesma nota, porque as questões têm níveis de dificuldades diferentes e a correção é baseada no sistema chamado Teoria de Resposta ao Item. Após ter a nota divulgada, né? E aí vai se abrir um período posterior para a inscrição nos cursos, nas diversas instituições de ensino, que a porta de entrada para ela é o Enem. Então, à medida que a demanda para curso X ou Y vai se aumentando, a nota de corte também vai variando. Então, é bom o estudante ficar sempre atento à inscrição que ele fez no curso, nas opções, porque até finalizar as inscrições, ele pode alterar as opções de curso que ele escolheu.